E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreve, deixa o like que é bem importante. E pra quem já nos acompanha e tá de volta, aquele obrigado do nosso fundo do coração, porque é muito bacana ver vocês aqui, interagindo com a gente, conversando, acompanhando nosso canal aí há tanto tempo. E galera, hoje é vídeo de regras, esse cara aqui é o Passaporte Mundo, que saiu pela Jelly Monsters, né? Aqui ainda era jogo na mesa, mas agora é Jelly Monsters. E o Passaporte Mundo é um jogo nacional do Rodrigo Rebo, que tem lançado vários jogos bacanas, e esse aqui é um jogo de trivia cooperativo, achei isso já um pouco diferente, né? Porque esse é um jogo de trivia e cooperativo. Nós temos ali cartas de países e nós temos que colocar na categoria certa e a cada rodada vai ficando cada vez mais difícil. Eu gosto de jogo de trivia, às vezes eu me sinto um pouco burro jogando, ou melhor, falta de conhecimento, mas eu acho legal que a gente aprende muito com os jogos de trivia algumas coisas interessantes, e esse aqui como são países, às vezes tem uns países que tu não faz ideia e tu acaba conhecendo algumas coisas dele. Então hoje é um videozinho de regra pra mostrar como é que funciona o Passaporte Mundo pra vocês. Então, vamos lá, passo a passo, setup, modo avançado, modo solo, tudo como é, que funciona pra jogar o Passaporte Mundo. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então vamos aqui pras regras do Passaporte Mundo, né? Joguinho de trivia cooperativo brasileiro do Rodrigo Reus, que saiu no Brasil pela Jogo na Mesa, que hoje é Jelly Monster de nome, mas cuidado de nome. Então vamos lá. Deixei o setup pronto aqui, e aí eu vou explicar passo a passo como é que funciona cada uma dessas coisas. Nós temos aqui as cartas de categoria básica, que tu vai embaralhar elas, e de acordo com a carta de referência, tu vai abrir três aqui. Uma coisa, se três delas tiverem esse ponto de exclamação, tu tira uma e abre outra, até ter pelo menos uma sem esse ponto de exclamação aqui. Nós temos aqui as cartas de países, que a gente vai embaralhar e vai distribuir pros jogadores. A quantidade depende da quantidade de jogadores, né? Então, tá aqui na carta de referência, ó. Tu vai ter seis pra dois jogadores, cinco pra três e quatro, quatro pra cinco e seis, e se for o jogo solo, oito cartas pro jogador. O que mais nós temos aqui? As cartas de categoria especial, que tu vai botar elas em ordem, zero, um, dois ou três, né? E vai deixar do lado delas aqui. A carta de referência também. E nós temos aqui os marcadores, né? Os marcadores de viagem, de seguro e de debate. Esses marcadores de estrela e essa carta todas aqui, tu só vai usar no modo avançado, que eu vou explicar no fim do vídeo. E esse aqui é o setup, tá prontinho pra começar. Só antes de começar, a gente não pode esquecer aqui, ó, de separar os marcadores na primeira rodada. Então aqui, ó, os jogadores vão ter quatro marcadores de viagem, né? Como tá aqui na carta de referência, três de debate e um de seguro. Esses aqui são os que estão disponíveis e essa aqui é a reserva. Muito bem, qual é a ideia do jogo? A ideia do jogo é um jogo cooperativo de trivia, em que nós vamos colocando cartas nas categorias e ele vai acabar a rodada quando cada categoria tiver pelo menos dois países. Pelo menos, por quê? Pode ter categoria que pode ter três, quatro países. Mas no momento que tiver pelo menos duas em cada uma, a rodada acaba e a gente vai pro fim da rodada. Bom, o jogo vai se dando em turnos, no sentido horário, onde os jogadores vão fazendo o seu turno e passa pro outro jogador. São três ações possíveis, o jogador faz uma delas. Muito bem. Então agora vamos explicar como é que funciona cada uma dessas ações. Pessoal, a primeira ação é pegar uma carta de país da sua mão e jogar numa das categorias. Então, por exemplo, vai lá e pega os Estados Unidos, por exemplo, e bota nessa categoria e ele vai lá e compra uma nova carta. Essa é a primeira ação possível, que é colocar aqui um país numa das categorias. A segunda ação possível, pessoal, é abrir um debate. Pegar aqui um país, por exemplo, pegar Portugal e vai abrir um debate. Pra isso, tu vai ter que gastar um token de debate. Se não tiver tokens disponíveis, obviamente, tu não pode fazer isso. E os jogadores vão discutir sobre esse país aqui. Vão falar sobre Portugal, em qual categoria eles acham que Portugal encaixa. E aí, livremente, tu pode discutir. Uma coisa bem importante, tu nunca pode falar as cartas que tu tem na mão. Tu pode discutir, talvez, ah, eu posso completar essa categoria, aquela categoria, mas tu nunca pode dizer quais são as cartas que tu tem na mão. Isso é proibido no jogo. Mas essa aqui é a segunda ação, vão debater e vai ficar ali a carta. Nesse momento, o jogador não compra outra carta pra mão. E a terceira ação possível, pessoal, é pegar um país que está em debate e puxar ele pra uma categoria, né? Sei lá, bem, bota pra cá. E aí puxa aqui a categoria pra este lugar, a carta pra essa categoria. Então, essas três ações. Baixar uma carta, botar em debate ou pegar uma de debate e colocar. Tu faz uma delas na tua vez. Quando é que o desafio vai acabar, pessoal? Quando tiver pelo menos duas cartas. Então, deixa eu botar umas cartas aleatórias aqui, ó. Vamos dizer que a gente está aqui. Puxando aleatoriamente, obviamente vai dar erros aqui. A gente vai botar, mas só pra dar um exemplo. Então, vamos dizer que a gente chega no fim da rodada e alguém coloca uma carta aqui. Nós temos agora pelo menos duas cartas em cada categoria. A rodada acaba e a gente vai conferir o resultado. Mas antes a gente pode usar os marcadores de seguro, se a gente quiser. Como é que funciona o marcador de seguro? Tu escolhe ali uma categoria que vocês acham que pode ter errado alguma coisa. E aí vocês botam aqui. O que que ela vai? Se vocês errarem aqui alguma coisa, por exemplo, uma vez, esse marcador de seguro vai o quê? Vai garantir que vai anular aquele erro. Vocês não vão perder ponto, não vão perder marcadores de viagem, que eu já vou explicar por aquilo. Se vocês acertarem tudo, mesmo assim, vocês perdem o marcador de seguro. Então, nessa hora, antes de revelar as respostas, a gente dá uma olhada se a gente quer usar ou não o marcador de seguro. E aí a gente vai revelar as cartas aqui, por exemplo. Tu vai revelar essas cartas e eles estão separados por continente. Tu vai olhar se aquele país está ou não. Pra cada país que tu colocou e não está lá, tu vai fazer o quê? Tu vai perder o marcador de viagem. Faz isso por todos eles, né? A gente vai virar os três aqui e vai conferindo um por um. Conferiu tudo. Sobrou o marcador de viagem, a gente vai pra próxima rodada. Conferiu tudo e vocês perderam todos os marcadores de viagem, acabou o jogo e vocês perderam. Bom, se sobrou o marcador, a gente vai ter que passar pra próxima rodada. O que a gente vai fazer? A gente vai descartar todas essas cartas de país aqui. Vocês vão descartar essas cartas aqui também. Um detalhe, tá? Se esse deck acabar, vocês embaralham o descarte e compram mais cartas. E aí a gente vai iniciar uma nova rodada. Só que a gente vai ganhar aqui as recompensas a partir da segunda rodada, que é isso aqui. A gente vai ganhar um marcador de viagem, um de debate e um de seguro, pra reserva. E a gente vai abrir três cartas aqui novamente. Mas também... Opa! Botei errado aqui. Assim, né? Mas também a gente vai botar uma dessas cartas aqui a partir da segunda rodada, que são as cartas especiais. Elas vão dificultando um pouco o jogo. Então a gente também tem que botar pelo menos duas cartas nessas aqui agora. Então essa primeira aqui, ó. Esses países não se encaixam em nenhuma das categorias básicas dessa rodada. Então tem que botar dois países aqui, que não se encaixam em nenhuma das categorias... Das três categorias básicas estão abertas. E aí temos as outras, que vão aparecer depois na terceira, na quarta e na quinta rodada. Essa aqui, em uma das... O país tem que estar em uma categoria. Aqui tem que estar em duas. E aqui tem que estar em todas as categorias. E o jogo vai andando assim. Quando é que vocês vão vencer o jogo? Se vocês conseguirem chegar ao final da quinta rodada, ou seja, quando tiver com essa carta aqui na mesa, e sobrar ainda marcadores de viagem. Caso contrário, vocês perdem o jogo antes disso. Então essa é a ideia geral do jogo no modo básico. Pessoal, o modo avançado, o que acontece? Entra essa carta aqui toda rodada. Então tu vai colocar essa carta aqui. E aí tu vai olhar o seguinte, ó. Ela explica aqui. Adicione uma estrela, que é esses marcadores de estrela aqui, nessa carta por cada país que se encaixa em todas as categorias básicas desta rodada. Ou seja, tu vai baixar cartas aqui também de países, né? Tu vai pegar a carta de países. Só que os países que tu baixa aqui, eles têm que estar o quê? Eles têm que estar em todas as categorias. Toda vez que tu acertar isso, tu vai colocar uma estrelinha em cima. Só que essa aqui, diferente das outras, tu não é obrigado a botar países em toda rodada. Então tu pode escolher rodadas que tu vai botar, e rodadas que tu não vai botar. Tu pode botar um, pode botar dois, ou até mais países nelas se tu desejar. Qual é a diferença? É que no final do jogo, no último desafio, vocês têm que ter cinco estrelas aqui em cima. Se vocês não têm cinco estrelas aqui no final do jogo, vocês não vencem. Ou seja, tem que saber a hora que vocês realmente vão poder baixar cartas aqui. Tem que, né? Em média, uma por rodada. Tem rodada que tu pode baixar duas, e na outra não duas. Mas no final do jogo tem que ter cinco estrelas aqui. E, pessoal, o jogo ainda vem com o modo solo, que tu joga ali normalmente. Tu só não vai usar o quê? O debate, né? Não faz sentido. Tu vai estar sozinho, então tu só não usa o marcador de debate, mas tu joga normalmente. Então tá aí, pessoal, as regras do jogo básico, o avançado e o solo do Passaporte Mundo, da Jelly Monster, jogo do Rodrigo Reu, mais um jogo nacional de trivia muito bacana. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho